E aí gente, como é que cês tão? No vídeo de hoje tô trazendo mais um desenho top aqui pra vocês E o personagem do desenho de hoje é o Taiju Shiba Bom galera, antes de eu começar a falar sobre esboço Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar Bom galera, eu queria falar que depois de ter assistido a segunda temporada de Tokyo Revengers, né Eu curti bastante, principalmente até os episódios que lançaram, né Que no caso é o episódio 6 E velho, tipo, é uma temporada que tá muito boa Eu gosto muito desse anime, muita gente fala mal dele, sabe Tipo, fala que ele é meio ruimzinho, mas eu curto de verdade, desde a primeira temporada E o Taiju foi um dos personagens que mais me chamou atenção Em questão de personalidade e também de design Então eu queria muito fazer ele E principalmente por causa do cabelo, do fato dele ter duas cores no cabelo, né Acabo que pra desenhar é um personagem muito divertido Bom, nesse desenho eu também criei a pose Eu busquei algumas referências de personagem Que tivesse, tipo, com a mão no rosto Alguns esboços mais simples E adaptei pra pose que eu queria, né Que é nesse caso de meio perfil Aí eu fiz ele com uma cara mais fechada Coloquei a mão no rosto Porque eu queria fazer uma fanart diferente Em questão na pintura Então a mão no rosto ajudou bastante E na pintura eu vou comentar mais Vocês vão descobrir o porquê que eu optei pela pose E foi basicamente isso Eu consegui dar bastante detalhe pros olhos Que é uma coisa que eu gosto muito E principalmente do estilo do olho do Taiju, né Que combina bastante com o meu traço Agora eu tô apagando o esboço Pra poder deixar os traços mais definidos Principalmente do cabelo Porque o cabelo do Taiju tem muitos fios, sabe Muitas mechas Então eu prefiro apagar e refazer Pra poder deixar mais definido Eu gosto muito de fazer esse tipo de cabelo Que tem várias mechas, sabe Eu acho muito legal Porque dá uma profundidade, sabe Pro cabelo Eu gosto bastante Agora pra lineart Eu quis fazer em algumas partes Uma lineart mais grossa Então eu deixei os traços assim Bem variados Em algumas partes eu deixei mais fino Mas eu optei em Na maioria do desenho Deixar um pouquinho mais grosso Porque como nessa referência O rosto do Taiju tá bem grande Se eu fizesse um traço muito fino I ia ficar meio apagado Então eu acabei optando por esse traço Um pouquinho mais grosso Porque na hora da pintura Não ia apagar Eu gosto bastante de fazer Esses desenhos assim Que tipo As vezes não tem uma pose Tão dinâmica Que foca tipo mais no rosto E aqui na parte dos ombros Porque dá pra detalhar Bastante o rosto, sabe Quando a gente vai fazer Uma pose dinâmica Normalmente a gente faz O corpo O rosto em questão Um pouquinho menor A proporção Então você não consegue detalhar O olho Não consegue fazer outros detalhes E quando você foca Tipo Em uma referência só no rosto Você consegue detalhar bem E até na hora da pintura mesmo Sabe Você consegue se dedicar mais Fazer os detalhes Que normalmente você não faria Mas eu sempre gosto De fazer coisas diferentes Não gosto de ficar tipo Só na mesma coisa Então Eu gosto dos dois Tipo Fazer só o rosto E até mesmo Fazer pose dinâmica Sabe É bom variar Pra não enjoar Partindo pra pintura A parte que eu tenho certeza Que vocês vão mais gostar Porque essa pintura Promete muito Eu queria me dedicar Tipo Não só no esboço E na line art Mas principalmente Na pintura Porque como eu tô fazendo Um desenho Que o rosto é bem evidente Eu queria sim Fazer uma pintura excelente De um nível tipo Superior Sabe E O resultado Que eu queria alcançar Eu consegui Nessa pintura Pelo menos pra mim Eu curti bastante E Vamos ver se vocês vão gostar Fica até o final Não pula nenhuma parte do vídeo Porque Essa pintura tá muito boa Bom Começando Explicando algumas coisas Que eu fiz nesse desenho Que eu queria fazer Uma técnica Que eu chamo Eu não sei se tem esse nome Mas Eu gosto de chamar de Alto contraste Como assim Por exemplo A pele do Taiju Não é uma pele escura Tipo É uma pele clara Só que como ele é um vilão Eu acho que uma coisa Combina bastante É quando você faz Um vilão E tipo Você faz as sombras Seja da pele Ou de qualquer parte Do corpo dele Bem escuras Então o que que eu fiz Eu literalmente Utilizei sépia E preto na pele E algumas sombras Intensas Então eu queria fazer Um alto contraste Nesse sentido Eu faço as sombras Bem mais bem escuras Principalmente na parte Onde a mão tá tampando Então não tá entrando Nenhuma luminosidade E eu faço bem preto mesmo E depois Na parte de luz Que no caso Onde é que tá batendo Luz Não tá batendo sombra Eu faço uma pele clara Tipo Da cor da pele dele mesmo E isso gera Tipo Um contraste muito grande No desenho Eu nem acabei de pintar a pele Mas você já consegue identificar Que a sombra tá bem escura Comparado A pele do Taiju Só que Se eu fizesse por exemplo A sombra escura E também a parte de luz escura Ia parecer que ele é um personagem negro Mas como eu fiz somente a sombra E depois eu venho com o tom de pele dele normal Dá pra entender o que eu quis passar Nesse desenho Que é basicamente Esse alto contraste Que eu nomeei assim Eu acho que faz sentido o nome Porque dá um contraste muito grande No desenho E principalmente pra vilão Porque Dá um outro ar Sabe? E pro desenho Não sei se vocês observam Ni anime Ni mangá Sempre que eles querem Tipo Fazer a aparição de um vilão Normalmente eles utilizam As sombras bem tensas E fazem tipo Um ponto de luz Bem pequeno Sabe? É uma coisa muito interessante E uma técnica diferente Que eu indico você Utilizar nos seus desenhos Porque Faz uma mudança muito grande É óbvio que não dá pra fazer Em todo desenho Porque Uma hora você vai enjoar Uma hora você vai cansar De fazer dessa forma Então É legal você fazer Em um ou outro desenho Que vai combinar Porque não são todos Que vão dar certo com isso Mas O resultado fica muito bom Gera um contraste muito grande E não só pra pele Tá gente? Eu indico tipo Se você fizer na pele Tem que fazer no resto Tudo Sabe? Pra poder Fazer sentido né? Fazer só na pele E o resto ficar normal É meio sem nex Assim como eu fiz na pele Eu também fiz no olho No caso aí O olho tá um pouquinho Pequeno né? Então não dá pra perceber Tanto assim Igual na pele Mas eu fiz as mesmas coisas No olho No cabelo Pra poder dar esse alto contraste E eu segui o padrão Que eu tava fazendo na pele né? E agora pra pintura do cabelo Eu comecei com um tom É... De sépia se eu não me engano Ah não Foi no caso Foi um tomzinho de preto Porque Eu fui fazer as mesmas escuras Que no caso São as mesmas azul escuras Então Eu comecei com um tom preto Não sei se vocês conseguem ver Mas na parte direita Eu fiz um tom de Cinza mais escuro Aí em algumas partes Que batem mais luz Eu fiz um tom de preto normal Porque depois eu vou vim com o azul Porque senão iria ficar muito escuro Então nessa parte Que tá batendo mais luz no cabelo Eu deixei as sombras Um pouquinho mais claras E na parte da direita Próximo da mão dele Não sei se vocês conseguem perceber Mas tipo As mesmas que tão ali Tão preto bem intenso E eu fiz isso Da mesma forma que eu fiz na pele E dão um contraste muito legal Normalmente Eu sempre utilizo O tom de azul escuro Pra poder Fazer a parte Que tem um azul mais escuro Só que dessa vez Eu utilizei o roxo Como a base Depois do preto E fez uma diferença muito grande Vocês conseguem perceber Que tipo Ficou nessa parte azul Uma pintura muito pigmentada E tipo Um azul bem escuro mesmo Eu curti muito o resultado Que ficou Porque ao mesmo tempo Que algumas sombras Ficaram bem escuras Na parte de luz Ficou um pigmento muito forte Um azul bem bonito E que deu tipo Uma diferença muito grande Pro cabelo Eu não esperava Que ia ficar um azul Tão bom assim E ficou melhor Do que se eu tivesse utilizado Um tom de azul escuro né Então Uma diquinha extra aí Pra quem ficou Até essa parte do vídeo Quando vocês forem fazer Uma parte muito escura De azul Utilizem É como uma base Ou depois também Um tonzinho de roxo Um roxo bem escuro Porque Traz uma sombra Muito legal E a pigmentação Fica muito boa também Fica até melhor Que se você utilizar Um azul escuro Depois eu vim Com um tonzinho De cinza Pra poder fazer Essas outras mechas E foi basicamente Isso que eu fiz No cabelo Eu curti muito Essa pintura que eu fiz O estilo e tal Eu consegui me dedicar Bastante tempo né Tanto é que eu peço perdão Porque se eu não me engano Fiquei duas semanas Sem postar vídeo Mas é porque tipo Minhas aulas voltaram E eu tô fazendo Outras coisas também No meio dia Então acaba que Eu não tenho tanto tempo Mas eu pretendo sim Voltar com os dois vídeos Na semana E os shorts né Todos os dias Menos sábado e domingo E galera Não esquece de comentar O que você achou Da pintura Eu tenho certeza Que eu não decepcionei Ninguém né Porque na minha opinião Essa foi a melhor pintura Que eu fiz assim Eu consegui me dedicar Bastante Por mais que a referência Em si Ela é simples Eu curti demais a pintura Tanto da pele Do cabelo E até mesmo do olho Nos mínimos detalhes Eu curti pra caramba Agora falando Sobre o fundo Como a cor tema Do Taiju É vermelho O que eu fiz Eu utilizei um tom De sépia Na parte onde tem Onde bate sombra No caso do Taiju E depois Eu fui clareando Ao decorrer Que vai chegando Na parte esquerda Da folha E no caso É a área de luz E aí No começo Eu tava pensando Em fazer só um fundo vermelho Mas iria ficar Tipo muito sem graça E eu pensei Em fazer algumas manchas Pretas Com corpique Algo desse tipo Mas Eu pensei Que poderia estragar O desenho Não ia ficar tão bom Aí logo Eu tive a ideia De fazer o símbolo Da Black Dragons Que é A gangue Da segunda temporada Uma gangue Muito top E principalmente O símbolo dela Aí eu tive essa ideia De fazer o símbolo Da Black Dragons E foi isso Eu pintei tudo com corpique Pra ficar um preto Bem forte mesmo Porque o lápis de cor Não ia pegar Porque eu já tinha feito Umas camadas De lápis de cor E foi isso Muito obrigado Se você assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E também do desenho E foi isso Fiquem com o resultado Final do desenho E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau